Música Amém. Boa pra maia, to no boi O caso não está no trancelhano O ganko boi na kiso ni djom-djam-djam No li jalo, oh, wato Go-go enye Go-go enye Go-go enye Go-go enye Filipe a life da mi go-go Go-go enye Go-go enye Go-go enye Go-go enye Go-go enye O que é isso? O canal, o Muiere o Lu Pujete O Muiere o Lu Pujete O Maluive o Muiere o Lu Pujule Quando o Muiere está o Lu Pujule O Suti e Mal Desnires o Muiere o Lu Pujule Nos descripem ao Muiere o Lu Pujule Estrela no Lu Pujule Os Muales, a Lu Pujule Desse o Muiere, ela ataca aqui MC Tempo, um Bix SON, SON Beg up little Jaloo